Ô Aloysio, é o seguinte, a gente acabou de falar, vamos começar então por esse cenário que foi feito com essa final, né? Você faz a final primeiro pelo Atlético da Libertadores. Da Libertadores, é verdade. Como que tava essa final? Como que você se preparou pra essa final do Atlético e depois o São Paulo vê você estraçalhando e te chama? Eu já vinha fazendo uma campanha muito boa pelo Atlético Paranaense depois que eu cheguei da Rússia, né? Chegou da Rússia direto pro Atlético. Direto, né? Quer dizer, eu cheguei, eu tive um problema sério no joelho e eu ainda tinha um ano e meio de contrato com o Rubim Kazan da Rússia. Lá você teve, né? Então foi meio complicado a minha cirurgia, né? O que foi? O ligamento? Foi um ligamento, foi um, como é que se diz? Não um ligamento cruzado, ministro. E era simples, com 20 dias, 30 já era pra eu estar jogando. Então o médico aqui do Brasil, ele errou a cirurgia. Então complicou, foi uma coisa muito, muito... Que azar, cara. É, então... A sorte minha é que a diretoria, o pessoal do Rubim Kazan, eles entenderam que se fosse outra pessoa, tinha me prejudicado, porque eles liberaram pra eu fazer a cirurgia, né? Quando nós tivemos férias, eu, o Rony, o atacante, jogou no São Paulo, Fluminense, Vila Nova, Goiás. Então o ataque do Rubim Kazan era eu e o Rony e tinha um lateral esquerdo caliço. Então o último jogo da temporada foi um do machuquei. Então nós vinha de férias. Então quando eu cheguei no Brasil, o joelho tava muito chato. Mas eles não forçaram você pra operar lá, não, né? Não, aí como eu tava de férias e falou que foi ministro e era rápido, então como eu ia ficar 30 dias, dava pra eu já fazer a cirurgia aqui no Brasil. Pra poder, né, já chegar lá e já tá bem pra treinar lá, fazer o... Mas ministro é uma sugestão mais simples, né? Exato, então. Aí o meu irmãozinho, o Rony, ele me indicou o médico do Fluminense, que ele jogou muito tempo no Fluminense. Falou que o médico era muito bom e tal. Então eu fui lá, ele pediu a ressonância, eu fiz a ressonância e tudo, ele foi lá ver, eu fui no escritório dele, ele disse, ó, é simples, com 20 dias, 30 você já vai tá jogando. Ligamos lá na Rússia, falamos com o tradutor, falamos com o presidente, com o treinador e eles liberaram. Só que liberaram por telefone, não liberaram, né, por escrito, assinado e tal. Então eles poderiam me prejudicar, queriam me prejudicar, mas graças a Deus, né, Deus tocou lá no coração. E eles não me prejudicaram. Então quando a gente foi fazer a cirurgia, marcamos a cirurgia, eu paguei a cirurgia, eles falaram, eu libero, agora aí é por sua conta. Ah, você que teria que pagar. É, que ele me liberar, que paguei e tal. Então na hora que a gente fez... Ah, esses custos aí, viu? Na hora que eu fiz a cirurgia e tal, então quando terminou a cirurgia, pra mim poder levantar, o sacrifício foi muito grande. Então senti ali, entendeu, que alguma coisa tava errada. Então eu olhei pra minha ex-mulher e disse, cara, tá doendo demais, é uma cirurgia tão simples, eu não tô conseguindo mexer o joelho e tal. Então ela ficou ali assustada, a minha ex-mulher, acho que ele já tinha contado pra ela tudo que tinha contado. Aí falou, aí quando chamaram ele e tal, ó, dá algum remédio, tô morrendo de dor e tudo e tal. Ele disse, ó, eu achei que era simples, mas quando nós abrimos, a situação era grave. Então eu tirei quase só a cartilagem toda. Ah, caramba. Então você tá quase sem a cartilagem. A cartilagem é o que deixa o... É, isso aí. Isso aí. E aí vai raspando, né? É, raspando e tal, tal. Cara, foi, contratei um preparador físico depois, depois ia pra ele, remédio, aí passaram o remédio pra mim tomar. Que dizia que refazia cartilagem e tal, mas quando chegamos lá, voltei lá, tal, não falei nada. Fui já fazer os treinamentos físicos e tal, pra jogar. Então quando eu jogava, dava derrame. O derrame o que que é? É, inchava. Inchava e muito líquido. Muito líquido. Esse líquido é o quê? É, tipo derrame, sangue dentro pisar. Ah, é? É. Então e o caroço vinha pra trás do joelho. Caramba. O joelho ficava todo inchado, então quando eu dobrava aqui, ele desinchava e vinha. Todo pra aqui. Então era difícil. Que vinha com agulha pra tirar. Então só jogava na agulhada. Eles tiravam, tiravam. Então eles me deviam um valor muito alto, né? Pelo contrato que eu fiz. Fazia três meses pra eles poderem me pagar. Então fiz o... Fechei três meses de salário devendo. Não, é um contrato. Quando você faz todo ano, em seis e seis meses, eles te dão um valor como uma luva. Ah, entendi. Como se fosse uma luva. Como se fosse uma luva. Então é um contrato muito seguro que você faz, né? Jogador de futebol. Então em seis e seis meses você tem aquele valor. Garantido. Garantido. Então como eu tinha um... Foi três anos. Como eu tinha já jogado um ano e meio, faltava um ano e meio, aí reuni com o presidente e tudo. Não conseguia jogar. Eles mandaram pra Alemanha pra poder tentar fazer. Aí queria que eu... Você chegou a fazer outra? Não, não quis. Eles queriam. Porque eu não sei quem ia... Que era quem queria que dá ali, né? Então o que é que acontece? Eu reuni com o presidente, o tradutor, o Rony e tal, pra... Faltava dois meses pra ele me pagar aquele valor. Eu falei, ó, vamos fazer o seguinte. Eu... É... Deixo esse valor pra lá. Abro mão. Abro mão. Então vocês me dão um ano de empréstimo. Eu só fico com cinco meses aí no clube. Eu vou pro Brasil. Se eu recuperar o jogo onde eu quiser no Brasil e depois quando acabar o ano eu volto pra cumprir os cinco meses que resta. Pô, pra eles. Pra eles, ele... Rapaz, você vai abrir mão um valor desse pra... É, não tem como não. Eu disse, não, eu quero voltar pro Brasil, eu quero tratar no Brasil. Então, cara, eles deixaram aí todo mundo que queria que eu colocasse o médico na justiça, né? E tudo que ele errou. Então ele tem que pagar uma indenização e tudo. Que azar, cara. É, foi muito complicado. Pra ser uma situação difícil. Mas nada acontece por acaso, você vê? Então, aí peguei e não coloquei ele na justiça, porque a maior justiça que existe é a de Deus, cara. Então pra quê? Se errar, é... Eu não penso que ele também, né? Então ele não achou que não era grave quando abriu ali. Então daí o Bebeto, tetracampeão, viu que eu tinha recidido pelo ano, né? Que eu tinha ficado com um ano, podia jogar no Brasil onde eu quisesse, quando eu recuperasse. Ele e o Jorginho, né? O lateral direito, que era o empresário na época. Aí me ligaram, aí ó, eu tenho esse problema, mas só posso jogar com dois ou três meses. Você vê? Só podia jogar com dois ou três meses. Aí o Internacional teve interesse. Veio o diretor do Inter, veio o empresário, veio tudo pro Rio. Pra mim ver. Aí foi lá, fomos pra hospital, pra clínica fazer ressonar, tal, tal. Aí o médico, ó, só dá daqui a dois ou três meses. Aí o diretor do Inter, então, não serve pra nós. Nós quer pra... Se fosse um mês ainda, ainda mais dois, três meses. Aí não deu. Aí beleza, fui treinando, contratei um fisioterapeuta de Goiânia, muito bom, chamado Rob Scurdo. Fiz a cirurgia. Que é... Não, é fisioterapeuta. Ah, é? Não fiz a outra cirurgia de jeito nenhum. Caramba! Aí com o Fábio Marcelo também, do Rio, um dos melhores fisioterapeutas, tal, tal. Aí ele disse que dava, fortalecendo. Aí o Bebeto me leva pro Atlético Paranaense. Aí vai lá os médicos, vem. Todos me veem com Petralha, presidente, tudo e tal. Aí falou, ó, só dá pra daqui a dois meses. Aí, cara, foi Deus. Aí o Petralha olhou pro doutor e disse, e aí? Mas com dois meses ele joga? Aí o doutor, ó, com dois meses, três meses nós botei ele aí. Aí então, foi. Aí olhou pro Bebeto, ó, então nós vamos dar isso pra ele pra ele ficar um ano. Com três meses, ele tem sete meses ainda pra jogar. E Deus, cara. Cara. Que, né, aí pegou, assinei um ano, aí nós só vamos te dar isso pro meu. Eu disse, não quero nem saber quanto é. Me dê a caneta. Aí assinei, aí me mudei pra Curitiba, aí recuperei lá, pronto. Campeonato, quase três meses. É mesmo? Deu certinho. Mas eles me anteciparam por causa que eu tratava de manhã à tarde e à noite. De manhã à tarde e à noite, é. Não é que é igual esse jogador Isabel, acho que já sabe, né, o que eu ia falar. E chega lá, dá o migué que tratou e vai embora. Pra tomar danone. Trata logo, pra voltar a recuperar bem, pra poder tomar danone e respeitar o clube que te paga, que te trouxe, né? Tem que ser assim. Aí pegou, recuperei. E você entrou com confiança na volta? Na volta, recuperei, conquistei o campeonato paranaense em cima do Curitiba. E você já entrou de cara, já como titular. Fomos campeão em cima do Rafinha, que hoje tá, né, o nosso lateral do Tricolor, do São Paulo. Ele tava pelo Curitiba e eu pelo Atlético Paranaense. Fomos campeão. Depois a fase boa na Libertadores. Fomos pra final contra o São Paulo. Como que foi essa Libertadores?